Próxima terça, sete e meia da noite. Uma festa com um adolescente sempre tem muitas emoções fortes. Julieta! Uma jovem decepcionada consigo mesma e cheia de culpa. Todo mundo pra fora do barco! Depressa! Fogo! Cadê você, Cat Noir? O show já começou! Juleika Kofen, esse é o Miraculous do Tigre. Que vença o melhor. Assista esse episódio duas vezes seguidas.